Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim aqui dar dica pra vocês dessa botinha, né? Eu fiz essa botinha, postei foto e algumas meninas já me perguntaram, cadê a receita dessa botinha? Cadê o videoaula dessa botinha? Bom meninas, essa botinha já tem praticamente vídeo gravado aqui no canal, que é a botinha Alejandro, né? E a botinha Luísa. Olha, aí eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês assistirem a botinha Luísa, botinha Luísa. Ai, mas eu já assisti essa botinha, ela tá gravada numa cor azul escuro e não dá pra enxergar, não dá pra ver e tal e tal, barari barará. Gente, é só vocês prestarem bastante atenção com cuidado, ouvir o que eu estou dizendo que vocês conseguem fazer, tá? Não é na parte só visual ver aqui como é que eu estou fazendo, é só você escutar o que eu estou falando que você consegue fazer essa botinha. Porque eu já vi várias e várias meninas que já fez essa botinha e postou no meu grupo do Facebook Aprendendo Crochê Cunharinha Nascimento, tá? O detalhe é igualzinho, o corpinho é igualzinho da botinha Luísa, ó. Ela é até de velcro, tá vendo? Ela é de velcro. A altura aqui é a mesma coisa que eu expliquei lá no vídeo, é tudinho a mesma coisa. A única coisa que eu fiz diferente foi que eu coloquei esse lacinho, coloquei essas pérolazinhas que é daquelas cartelas que compra assim, né? E fiz esse lacinho. Esse lacinho aqui também, quando eu postei, as meninas ficam perguntando se eu ia ensinar e essas coisas. Já tem vídeo também no canal, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. E no final do vídeo também eu vou deixar o vídeo da botinha Luísa e desse lacinho pra vocês, tá certo, meninas? Então, assim, não tem segredo, por isso que eu não gravei, porque essa botinha já tem vídeo. A única coisa que eu fiz foi trocar aqui o enfeite, só troquei o enfeite. Por exemplo, até a cor, ela é a mesma cor da botinha Luísa, só que não coloquei as florzinhas. Coloquei um laço e essas meias de pérolas aqui colado, tá certo, meninas? Então, eu quero deixar, assim, uma dica também pra vocês aqui. No meu canal tem vários e vários modelos. A única coisa que às vezes eu troco é o enfeite. E aí eu troco o enfeite aqui, eu troco o enfeite ali, as meninas já querem que eu gravo. Mas aí eu acho que não tem necessidade, porque o modelo já tá aqui no canal. E sempre quando eu posto a foto, às vezes eu coloco lá o nome da botinha. E aí eu só troquei apenas o enfeite. Tá certo, meninas? Então, é isso. A dica de hoje é essa botinha linda, maravilhosa. Ela é no tamanho de 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a 3 vezes. Se você fez já essa botinha, posta lá no meu grupo do Facebook. Grupo se chama Grupo Aprendendo Crochê com Arinha Nascimento. Grupo do Facebook. Coloca lá a foto pra mim que eu quero ver a botinha de vocês também. Tá certo, meninas? Um beijão. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.